meus amigos, começando mais um vídeo aqui no meu canal do youtube e meus amigos, depois de um mês eu voltei aqui para o meu acampamento e no vídeo de hoje bora, está começando cavar o lago meus amigos isso mesmo, antes de terminar tudo isso eu já quero começar a cavar o lago meus amigos porque quando a travada vier, ela vai encher o meu lago então, por isso que eu estou começando a fazer agora e já trouxe tudo aqui, para não estar cavando o lago então para que eu consiga cavar com essa chibanca porque ela está pequenininha, mas como eu vou utilizar a enxada para puxar a terra e esse lugar aqui já foi cavado já foi cavado, ali também já foi cavado eu posso estar cavando com muito mais facilidade meus amigos, é o seguinte, eu escolhi, deixa eu estar tirando esse óculos aqui eu escolhi esse local aqui, como vocês conseguem ver bem aqui, para mim começar a cavar o meu lago porque aqui é bem no meio meus amigos e essas árvores aqui, elas vão ser todas trocadas no meu reflorestamento inclusive, nós está caminhando para o verão e cada vez mais ela vai ficar só o galho e aí, cedo ou tarde, não vai fazer mais sombra aqui no acampamento se o verão for muito grande e não chover então, é isso, bora começar a cavar Lá-Lá-Lá-Lá-Lá- tässä! To people putting up walls I feel like life is on halt Perception's stuck in a vault I know that time can kneel all But how much time till we fall? It's awfully chilly outside When there's no shelter to hide When everything is a lie You'll find that out in some time But when the things on your mind Are all considered a crime Communication aside We'll all just fight till we die Is this an argument? Or just a start of it? Either way I don't wanna be a part of it Can I just get some space? I don't have the heart for this I can't be picking up the pieces Fixing scars from this Is this an argument? Or just a start of it? I wanna drive away So I can be so far from it I wanna find a place Where no one breaks their promises Or maybe drive myself In something that is bottomless Take me back Meus amigos Primeiro passo Já foi dado Pra construção do meu lago Isso mesmo, meus amigos As primeiras Cavadas aqui Os primeiros Des níveis Que vocês conseguem ver Eu já fiz E daqui Pra frente agora Meus amigos É só Avançar na construção Desse lago Aqui O seguinte Eu tava fazendo Uma marcação aqui Meus amigos Deixa eu mostrar pra vocês Aqui Que é o seguinte Essa marcação Que eu fiz É muito É muito Digamos assim Muito absurdo Meus amigos Quando vocês conseguem ver Tem a marcação ali Que ela vem até aqui Isso aqui é a marcação do lago Porém Meus amigos É muito grande Isso aqui É muito grande Eu ficaria com o acampamento Aqui Porém Claro Não iria pegar Aquele tudo Mas meus amigos É o seguinte Como eu pretendo Fazer aqui Uma floresta De pé de fruta Como aqui É a região Daqui É a região Nordeste Mas tá no verão Então A chuva Elas dão Uma trégua Para de chover E fica tudo Deixante Tudo seco E cada vez mais Entrando no modo Deserto Desertificação Que é o que As árvores Solta As folhas E elas Começam a ficar Só galho E nisso Elas conseguem Ficar Viva Até as Primeiras chuvas De trovada Que é quando Vem muita chuva Que enche até As barragens Novamente E aí Elas voltam A ficar verde Porém Já estão Começando a amarelar E perder as folhas Então meus amigos É isso E como eu pretendo Fazer meu projeto Do acampamento Aqui Eu quero ter Tudo isso aqui Rodeado de pé de fruta Porém eu preciso Aguar no verão E só um grande lago Conseguiria Essa proeza Meus amigos E lembrando Também até Barragem Grande seca No verão Então eu teria que Investir Em uma boa Estrutura De cimento Para conseguir Aguentar água E até Comprar água De caminhão Eu teria que Fazer isso Caso eu plante Pé de fruta Aqui ao redor Meus amigos Então É meus amigos É complicado Mas Eu vou dar O meu máximo possível Para fazer um negócio Muito top Nesse projeto Do acampamento E o seguinte O meu lago Meus amigos É o seguinte Eu fiz essa marcação Para um mega lago Mesmo Porém isso aqui Vai gerar muito tempo E a marcação Também ela não saiu Bem do jeito Que eu queria Mas ó A marcação aqui Ela sai descendo Até Eu comecei a cavar Mais aqui no meio E aí meus amigos Eu vou fazendo Formato do lago Como vocês conseguem ver E vamos ver Que formato Esse lago vai pegar E que tamanho também Porque meus amigos Eu vou demorar A cavar isso aqui Inclusive eu acho Que eu vou ter que comprar Uma Xibanka Sério mesmo Eu vou ter que comprar Eu não tenho Take me back to a place where I felt at home Take me back to a day when we weren't alone Take me back to an age when the world felt small Way back before we blew it all I know that things seem bad, but they could be much worse There's always someone else who has a greater curse A greater thirst, a hunger, pain, and mercy Just find whatever you got and try to be thankful first I wanna feel again, I need a couple friends I never really understood just how the story ends But I can feel this tense, don't know the consequence The volatility of life, my only confidence Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it Can I just get some space? I don't have the heart for this I can't be picking up the pieces, fixing scars on this Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it I wanna find a place where no one breaks their promises Or maybe drive myself in something that is bottomless Take me back to a place where I felt at home Take me back to a day when we weren't alone Take me back to an age when the world felt small Way back before we blew it all Take me back to a place where I felt at home Take me back to a day when we weren't alone Take me back to an age when the world felt small Way back before we blew it all There was once a day that I would pray for you I'd go and misbehave just so you'd notice too Sneaking looks up and down from across the room Damn, what a hell of a view I feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Don't waste time to my place I feel my heart erase E meus amigos, vou mostrar pra vocês o resultado de hoje Aqui, começando a construção do meu lago Aqui do acampamento O tanto que eu consegui avançar em algumas horas, meus amigos Isso daqui, meus amigos, como vocês conseguem ver, ó Lembrando ali a areia, eu consegui dar uma avançadazinha Mas meus amigos, isso daqui vai dar trabalho, viu? Mas, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Isso daqui já tem desnível, meus amigos Ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó, aqui assim, ó De desnível Então, se chover Acontecer aí de chover, meus amigos, ó Nós já teremos aqui um pouco de água aqui dentro, ó Porque tem um desnível, ó Chão ali, ó E aqui, ó Ó, daqui pra baixo Já é cavado Então, meus amigos, se cair alguma chuva Isso daqui vai pelo menos pegar uma alga Bem de leve E claro, não vai segurar a água Porque não tem fundura ainda Mas bem de leve isso aqui vai estar pegando uma alga, meus amigos, ó Que tem jeito, viu? E, seguinte Eu tô pegando, tô cavando, ó Até aqui, ó Como vocês conseguem ver, ó Daqui, ó Daqui pra lá Tá cavado numa fundura rasa Que é o quê? Aqui, se chover, não segura a água Mas aqui Como já tá cavado se chover Pode já segurar uma alga aqui Assim por cima, ó E, meus amigos, é o seguinte De início Qual que é a minha ideia desse lago de início? É não cavar fundo Isso mesmo Você ainda tá pensando Ah, mas isso aí não vai Não vai, tipo, ser rápido Isso mesmo, meus amigos Não vai ser rápido Porém, eu não vou cavar uma barragem Lembrando, não vai ser uma barragem Vai ser um lago Então não precisa ser tão fundo Um exemplo Tipo, de fundura daqui Estaria muito interessante Mas o que é que eu quero dizer, meus amigos Que o lago, ele não precisa Tipo, ter a fundura de uma barragem Tipo, ser muito fundo Ele não precisa Eu não quero fazer um lago muito fundo Lembrando que eu posso até Tipo, posso até forrar o lago Tipo, pra água não esvaziar É, pelo chão, né Eu posso forrar o lago Então, eu não quero um lago Da fundura de uma barragem Vai ser um lago, meus amigos Vai ser muito diferenciado Esse projeto aqui do lago E eu fiz aqui a marcação Como vocês conseguem ver Porém, não vai ser cavado De acordo com essa marcação Essa marcação, ela ficou aí aleatória Porque, ó, eu tô vindo aqui já Com toda a areia ali do lago Como vocês conseguem ver Toda a areia do lago Eu tô trazendo até essa marcação aqui, ó Então, meus amigos É o seguinte O formato do lago Vai ser de acordo com o que eu vinha cavando ali, ó Dali pra cá, pra lá, pra lá, pra cá Vai ser de acordo com esse lago aí Que eu tô cavando Então, vamos ver no que vai dar esse projeto aí Lembrando Vai demorar um pouco Mas não vai ser do tamanho do acampamento O lago, lembrando Mas vai demorar um pouco E como não vai ser muito fundo, meus amigos Eu acredito Que eu vou estar Conseguindo avançar muito rápido aí Eu quero Nesse projeto do lago Eu quero vir trabalhar o dia Aqui Porque geralmente eu trabalho algumas horas Eu não trabalho o dia aqui no acampamento Apenas algumas horas Que eu venho e trabalho por aqui Então, não é o dia Então, eu quero começar a trabalhar o dia E, pra mim, tá conseguindo cavar Esse lago aí cada vez mais rápido E eu acredito que eu vou curtir muito Cavar isso daqui, meus amigos Que é muito interessante você cavar Isso aqui é o Minecraft da vida real E se você já jogou Minecraft Você tem que me acompanhar Porque você tá vendo aqui O Minecraft da vida real, meus amigos Isso mesmo Cava no lago Quem é que cava lago desse jeito, meus amigos? Eu acredito que ninguém, viu? Eu acredito que eu tô sendo o primeiro Ou talvez até um dos primeiros Não sei se tem alguém que seja um lago cavado assim Quer dizer, grande, né? Porque o meu vai ser um lago grande, meus amigos Então, tem isso também Lago pequeno, eu acredito que já teve um monte de vídeo De gente que fez Então, eu acredito que tem Mas é isso, meus amigos Esse foi o vídeo Se vocês curtiram, deixem muito like Meu lago tá ganhando formato Lembrando, esse lugar aqui Como são lugares que eu já cavei Isso aqui vai estar bem mole E lembrando Como nós estamos entrando no verão A terra tá muito seca Então, tem lugar que é barro É muito duro E eu só vou conseguir cavar quando chover Quer dizer, afundar, né? E nós temos alguns problemas também, meus amigos Aqui eu não sei Eu não lembro mais E eu acho que tem um pedaço de toco aqui embaixo E ali também Então, eu vou ter que cavar e retirar os tocos Olha só que problema Esse aqui, ó Dependendo, vai ter que sair daqui Cortar Cortar, cortar Cortar e cortar Depende até onde o lago vai E é isso, meus amigos Se vocês curtiram o vídeo Deixa muito like Lembrando Todos os vídeos do lago serão gravados Pra nós ter aqui tudo registrado pra vocês Pra vocês verem o início Como vai ficar O final do projeto Tudo aqui do jeito Que eu quero deixar E meus amigos Esse negócio aqui Vai ficar muito top, viu? Se esse projeto for pra frente Claro Eu vou estar alugando também Pra campista poder acampar Lembrando Quando eu fazer o meu lago O acampamento Ele vai ficar minúsculo Então, ó Pra lá Pra cá Um pouco pra cá E pra lá Eu acredito que eu vou ter que dar uma avançada Meus amigos Isso mesmo Então, é isso Vamos ver no cuai Dar esse projeto aí Eu acredito que vai ficar top Eu não sei o tamanho do lago Lembrando Eu vou fazendo E eu vou vendo Como que vai ficando E aí Eu vou estar decidindo aí Qual o tamanho Pode ficar aí Lembrando No meio desse projeto aí Do lago Eu posso também Estar contratando reforços aí Pra me ajudar a cavar o lago Como também, meus amigos De último caso Eu posso estar colocando Uma rede escavadeira aqui Pra estar cavando esse lago Porém Eu não quero colocar agora Porque eu Quero cavar isso daqui Ver como é que vai ser Somente Último caso Que eu posso estar colocando A rede escavadeira Pra acabar isso daqui Porém Eu acredito Que eu vou estar usando A opção número 2 Que é chamar reforços Pra conseguir cavar mais Esse lago ainda Então É isso, meus amigos Vamos ver como que vai ficar Esse projeto Quero fazer altas temporadas Nesse acampamento Então isso aqui Tem que ficar muito top Meus amigos Muito top mesmo Nos próximos vídeos Eu também vou estar Colocando fogo Nas mini coivaras aqui Tem várias aqui Que eu não queimei Essas coivaras Pra aí Nós temos uma noção De tamanho do acampamento Então É isso Se chover E pegar água Nesse mini lago Que ali assim Já tem um bom nível Então se chover Aqui Pegar água E eu mostro Tudo pra vocês Mas Eu acredito E Tomara que não chove Agora Que o meu lago Quanto mais demorar Mais meu lago Ó Meu lago Vai ficando grande Então Pega mais água Né meus amigos Então É isso Eu vou finalizar Nesse vídeo por aqui Se vocês curtiram Deixe muito like Comente O que vocês acharam Desse novo ângulo De gravação E se vocês curtiram Deixe muito like Comenta Se vocês querem ver Eu comprando um suporte Pra mim gravar Pra vocês assim Trabalhando daquele jeito Então Quero ver vocês comentando Comente muito aí Até Com o próximo Deixe dar também Do formato do lago É o tamanho Meu amigo Comenta aí Que eu quero ver E aqui tem muita pedra Que eu posso estar usando Aí pra alguns projetos Aí Então É isso Quero ver vocês comentando E eu já Fui